Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga, está no canal certo, seja bem-vindo pessoal a mais um vídeo aqui do canal E bom, hoje estamos trazendo, acho que o quarto episódio de Em Busca do Herói A parte 4 agora galera, da última vez galera, a gente ficou com o mapa meio zoado, meio quebrado tudo Então andei consertando tudo, a gente é bem bonitinho, tá? Eliminei um monte de coisas que não prestava e organizei aqui nossos heróis Eu tinha perdido a armadura do Iron Man, ou seja, do Homem de Ferro Mas aí eu fui lá de aquele jeitinho brasileiro e estou com todos agora Porque o negócio agora a gente vai começar a esquentar, certo? Vamos lá É... Esta árvore me parece um pouco familiar E este buraco Iria olhar dentro dele, opa Este parece A nossa casa Que eu e meu amigo estamos morando Inesperadamente Esteve e houve um chamado de socorro dentro do buraco Que se parecia do seu amigo Era um som agudo, mas não tinha certeza que se iria pular O lugar parecia diferente E deveria ser mais uma Das outras armadilhas Do Herobrine Bom, vocês viram que mais uma vez apareceu aí O nome do Herobrine, né galera? E é o seguinte, pessoal A gente vai ter que descer agora nesse buraco, né? Pelo que eu entendi, a gente tem que descer aqui E se a gente tiver Muita sorte lá Bem da hora mesmo A gente pode encontrar o Herobrine A partir de agora a gente não vai mais encontrar os heróis Porque os Avengers já estão reunidos Capitão América Thor Viúva Negra Hulk É... o Arqueiro aqui Como é que eu... não esqueço o nome do Arqueiro É o... Gavião Arqueiro E o Iron Man Que é o... Homem de Ferro, beleza? Vamos entrar aqui, galerinha E vamos dar mais um passo Na nossa grande... Nessa grande aventura Que é em busca dos heróis Vamos ver o que é que o Herobrine nos guarda Opa Que é isso Bom, pelo jeito eu fui teletransportado Pra algum outro mapa Tente achar um jeito de sair daí Bom, já peguei aqui um novo livro Esse livro aqui eu acho que não vai nos servir mais Opa, e veio uma bota aqui Outra... Bota do toque Por que tem outra bota do toque? Não entendi agora Vou deixar dentro desse baú também Sai! Bom, tem cama As casas estão muito velhas Muito velhas Uma esmeralda aqui Nossa, vou guardar essa esmeralda Sempre aqui vai me servir Bom, pelo jeito agora eu vou ter que tentar sair daqui Vamos lá Até agora eu não vou usar nenhum herói Por enquanto Nenhum herói vai ser preciso Tá tranquilo Tá tranquilo Não preciso ali Eu poderia pegar isso pra fazer trigo Mas como eu tô com um buraco Ah, mas não é um buraco Que vai me levar pra outro lugar Peguei uma outra esmeralda aqui Neste baú Neste baú Vai, vai, vai Beleza Encontrei um baú aqui com esmeralda Não sei por que agora tá me dando esmeralda Poderia ser uma Luke Block Bom, eu tô vendo aqui umas manchinhas Tipo sangue Mas eu sei que é redstone No chão E eu vou tentar descobrir Pra onde é que vai me levar Esse negócio Deixa eu olhar Se tem mais alguma coisa por aqui Bom, pelo jeito não Tem mais um baú aqui Droga Herobrine Ixi Mais uma vez o Herobrine tá aparecendo Meu Deus O que foi que aconteceu aqui? Nossa Plantação Nosso jardim Nossa casa Nosso terreno Se prendeu por montanhas Agora estou preso Tudo obra do Herobrine Bom, pelo que eu entendi A história do mapa Me disse que isso aqui era Antiga casa Minha e desse meu amigo E o Herobrine Desculpa a minha voz zoada também Galera Que é justamente Porque eu tô com Com gripe ainda Ainda tô meio que doente Bom, e o Herobrine fez isso Nessa casa Destruiu tudo Eu acho que é um lugar muito lindo Mas agora é um lugar todo destruído Mas vamos lá Boa Consegui passar Outra bota aqui Por que ele tá duplicando as coisas? Não, não quero isso não Ah velho Coisa chata Fica aí ô desgraça Não Como que joga? Não sei o que vai jogar Aí Foi Pera aí Nível 10 Castelo do Herobrine Nossa Parte 1 Mina abandonada Bom, agora nós vamos começar a invadir o lugar aqui do Herobrine Castelo Castelo dele Melhor dizendo Não sei por que tem essa passagem aqui Mas vamos lá Herobrine fechou algumas passagens Tranquilo Boa Aqui pelo jeito Opa Ah droga Por que tá vindo tanta esmeralda? Eu quero esmeralda Eu quero um look block Pelo jeito Tinha nada por aqui Nesse buraco Opa Outro aqui Poderia só seguir reto Mas tem entradas aqui Que não dá lá Outra esmeralda velho Tô com 4 já Ah eu peguei um outro livro também Que eu não li Que é o Droga Herobrine Droga Maldito Herobrine bloqueou a passagem A mina A mina minha E do meu amigo Mas deixou uma abertura Que burro Nem percebeu Só se eu entrar Não tem mais volta É o cara não era O melhor Do Do português não Bom Eu já caí aqui no parkour E é distante pra caramba Vamos Usar um carinha aqui Que eu gostei de usar ele no parkour Ah vamos lá chamar o Hulk Vamos lá Hulkão Eita Eu me prendi aqui Como assim É O boy do Hulk Ele é bom pro parkour Porque ele tem um pulo forte Ele não voa Não é tão apelão assim Opa Que lixo Ah mas eu vou ser corretinho Eu não vou tá apelando tanto não Tá gente Nossa Ele pulou alto demais Agora Que merda Aí Nossa Quase Sério que os cara Fez No momento que eu caísse aqui Nossa Eu não acredito O cara me derrubou Tem um ladrão ali Que coisa mal colocada Vou matar esse ladrão Que eu morro Vem cá Toma Toma Olha só O ladrão me deu uma Pederneira Sai velho Me deu um rubi também Um rubi Dois safiras E uma Pederneira Que eu não sei o que é isso Mas Trigo também Tem um trigo Semente Tem um tocha Vamos lá Ó Ó Tô saindo Eita Vem cá Vem cá Eita Tem um monte de ladrão aqui Velho Ó O Hero Brine Pegou pesado Bom Teoricamente Se eu tivesse Sem os poderes Eu já tinha morrido Eu já podia Sair daqui Bem fácil Mesmo Outro livro Vamos lá Deixar o que eu não quero Aqui Isso Fica os ossos Que eu quero osso Vou pegar esse livro Aqui apenas Eu vou guardar Essas esmeraldas Porque eu não sei De repente É Tem alguma coisa Pra fazer Com essas esmeraldas Vamos ler agora Esse próximo livro É Ah Finalmente Dá pra ver O mundo todo Espera O Hero Brine Transformou Todo o nosso paraíso Em água E deixou Só um espaço Para fazer o castelo dele Maldito Hero Brine Bom Pelo jeito O Hero Brine Aqui tá Foi a maior bagunça Parte 2 Caminho ao castelo Eita Olha Olha Esse parkour Mano Oh Não vale Esse parkour Eu vou Vou tentar Tirar aqui Eita Eita Bom, mais um esmeralda completando os 5 agora E ai mano, toma ai Nossa o castelo do Hirobride ta empestado de monstros Preciso de algo que atire Toma, nossa o martelo é muito forte Muito forte, vamo lá o tor Toma Por que os patos to malucosos? Caraca velho, coisa chata Tem cheiro É só errado em Toma Mas um moço Tomayı Suat Que desmonta Suat Preincide Caraca, velho, tem monstro pra caramba Vamos lá Bom, vamos fazer a monstro Ó só, velho, tem muita coisa Toma Nossa, tá aparecendo muito monstro, cara Velho, que semanal Ó, tá lagado esse pote lá Ó os bandidão ali Toma Que tomba Toma vocês, toma vocês Olha só, velho, o que eu fiz Já tinha esquecido disso O que é isso, velho, o que é isso, velho, o que é isso? Tá pentado, velho Bom, vamos pro parkour agora Mas parkour já sabe o que dá pra fazer Toma Toma Sai daqui, velho Cara chato Bom, gente, vamos pro parkour Mas parkour não dá pra fazer com Um Thor Vamos ter que escolher outro herói Eu vou escolher esse cara aqui Nossa, tá montinho de merda aqui Minhas coisas Vou deixar isso Coisa chata Ó só Pra que eu quero isso? Nossa, vai ter muita merda aqui Não, Capitão América não, velho Vamos agora O Gavião Arqueiro, beleza? Nossa Nossa Ah, não, velho Nossa, é muito ruim, velho Ah, tá, ele consegue dar dois pincos, então Nós estamos bem ainda no parkour Boa Boa Ó, ó Tô em meio Quem tá batendo em mim aqui? Mano, eu tô com medo agora Bora, bravo Nossa Nossa É meu estômago que tava zoando Meu Deus do céu Boa Ai, meu Deus Toma Toma Vou matar esse Enderman aqui Vai morrer Fechado Não, sério O desgraçado me derrubou Gente Tá, vamo Ai, cês tão vendo Eu tô indo bem Com esse heróizinho Não, fico Não, fico Não, cara Pula duas vezes Pra ter pulado Eita preula Como é que eu erro Como é que eu erro Isso aqui, velho Tá, tá mal Ó, dificuldade Mano Vai Boa Boa Nós estamos indo bem Vamos ver só onde a gente vai sair Tranquilo, tranquilo Bom, o sol já está raiando Os monstros vão começar a sumir Ó, gostei desse cara aqui fazer parkour também Eu acho que era pra mim estar aqui desde o início Bom, gente Então eu vou ter que terminar por aqui o episódio de hoje Lembrando que agora a gente Acho que Tem que vencer esse castelo aqui de alguma forma Não sei se eu posso encontrar o Herobrine nesse mapa Quem sabe a gente não encontra ele, né, gente Bom, esse aí é o arqueiro rocinho Né Mas é isso aí, pessoal Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui A gente vai ficando por aqui Valeu É nóis E falou Deixa seu like Se inscreve no canal E até a próxima, pessoal Valeu